Salve, salve rapaziada, trazendo aqui mais um vídeo do jogo Empowered Puzzle e a minha cidade aí tá sempre evoluindo, já evolui minha torre de vigia, nível 8 ela tá me fornecendo agora 2.511 de alimento e 2.716 de ferro por hora e hoje eu vou mostrar pra vocês como evoluir heróis e acender os heróis então vamos entrar aqui nos meus heróis, esse meu herói verde aqui ó, Isaac ele já atingiu o nível 40, então eu não tenho mais como subir o nível agora eu tenho que acender ele, acender é evoluir antes de acender vamos observar aqui o ataque dele ó, 372, a defesa 342 e a vida é 627, ele vai subir essas informações aqui no especial dele, ele tá no nível 5 ele tá causando 245% de dano ao alvo e dano menor aos inimigos quando a gente acender, esse especial também vai aprimorar então vamos lá, vamos acender, pra acender esse herói vamos precisar de 132k de alimento vamos precisar de escuro de madeira, 2 vamos precisar de 3 adagas vamos precisar de 2 pedras de amolar então vamos lá, vamos acender e aí recebe todos os objetos e acendeu mudou um pouquinho a vida, mudou um pouquinho o escudo, a vida e a habilidade dele também aprimorou vamos olhar agora como que ele ficou olha lá, agora a habilidade dele causa 250 danos ao alvo e danos menores aos próximos agora nós podemos aumentar o nível dele tá no nível 1, voltou pro nível 1 aqui na evolução dele então vamos lá, mais um nível o ideal pra que ele evolua bem é pegar heróis da mesma cor então pegar aqui os heróis verdes percebe que a chance de subir o especial tá em 30% e ele só aceita 10 heróis tentando colocar mais ele não vai aumentar não vai receber e eu preciso de 21 custos de alimentos pra poder evoluí-lo então vamos lá, vamos evoluir recebe todos os heróis e ele evoluiu aqui ó a habilidade não evoluiu a habilidade não evoluiu mas ele evoluiu o ataque, a defesa e a vida o meu time agora tá em 2.197 aumentou um pouquinho eu tenho aqui ó, um herói azul posso subir mais o nível dele ó deixa eu ver se eu tenho heróis azul pra subi-lo então eu tenho aqui ó um dois três quatro cinco seis seis heróis azul não compensa subir agora melhor deixar eu ter dez que daí eu consigo um número de chance maior pra poder evoluir o especial dele então vou cancelar aqui e voltar vamos fechar é isso aí agora eu posso também pegar esse esse meu herói aqui e posso fazer um pouquinho mais heróis faço aqui esses heróis pra poder né queimar lá na no nível dos heróis mais forte vou deixar criando quatro heróis aqui depois eu vou evoluir os meus heróis mais uma vez é isso aí rapaziada gostou do vídeo dê um like lá dê um joinha assine o canal marque o sininho pra você receber notificações de quando eu postar um novo vídeo ajuda a crescer o canal que isso é muito importante pra gente tá sempre postando novos vídeos então por hoje é só fui